A Aline já percebeu que os preços dos produtos que não podem faltar nas festas juninas estão mais caros este ano, principalmente os doces. O preço da paçoca, pé de moleque, que é o que a gente consome mais, está um pouquinho mais alto. Salgado? Tá. A Fernanda é dona de uma loja e vai fazer um arraiá para receber os clientes. Ela veio comprar muita comida típica, mas teve uma surpresa com os preços altos. O que mais te assustou? O preço de tudo! Tudo bem mais caro. Ela não vai deixar os clientes esperando. Vai comprar comida e decoração assim mesmo. Pretende gastar até 300 reais com os enfeites, mas com os alimentos... Aí a gente vai ter que gastar um pouquinho mais. Segundo dados do IBGE Nacional, o milho acumula uma alta de 30% nos últimos 12 meses, o que faz com que derivados como a pamonha, o cural ou até o milho assado estejam até 40% mais caros que no mesmo período do ano passado. Mas o aumento não para por aí. Segundo informações dos funcionários desta loja onde estamos em Campinas, tudo relacionado à festa junina sofreu um aumento de 10% no preço. O milho, a paçoquinha, o pé de moleque, em geral, tudo da festa junina teve aumento. Nesta outra loja de acessórios e comidas típicas, uma mesa cheia de ideias. Tudo transmitindo uma atmosfera festiva que só este período do ano tem. Segundo a Sebastiana, este ano as pessoas estão dispostas a gastar, já que ficaram três anos sem festas por conta da pandemia. Nós estamos tentando passar o menor impacto possível para os nossos clientes, para que a festa não deixe de acontecer.